Fala galera, tudo bem com vocês? A Laude está em busca de um novo duelista para 2025 E não é novidade pra ninguém que a organização já testou o DGZIN e o SATO Porém, o jornalista Lembo trouxe uma nova informação e o novo nome que a Laude testou para 2025 Que foi o nome do SNOWZIN, duelista brasileiro que disputou o Ascension pela reita Esportes Saca só o que o Lembo falou Bom, gente, repaso de América, que me lio Laude tem a Tuis, Pancada, Kawanzin, tendría que fichar a dois jogadores Por Salaq e por Les Os nomes de Laude ha sonado DGZIN, SATO e LUXHO E em os últimos dias ha sonado também Um nome que me faz muita ilusão Bom, não sei se isto o publicou alguém Igual estou dando aqui meio leak Mas como são tryouts e não sabemos a quem vai pegar Mas a sonado SNOWZIN que me parece que menos mal, por dios Ou seja, menos mal Porque SNOWZIN, o duelista de RETA, me parece que é um duelista de la hostia E não estava sonando para nada no mercado, o qual não entendia Agora eu acho que, bom Me suena que vai provar o LOW E ojalá encaje porque me parece um pedaço de fichagem, a verdade Me parece um pedaço de fichagem Quales são os rojos? Que é de novedade no mercado? Os rojos são os que se van, Salaquiles que han salido de LOWZ De novedade de LOWZ, não há nada, ou seja, não há nada leakado O que os he añadido é que se falava de DGZIN, se falava de SATO Se falava de LUXHO e agora se habla En NOSIN também vai ser um dos jogadores que Prueben, basicamente Sé que havia um interesse Que não sei até onde contar de isso, o vou contar, me dá igual LOWD estava interessado em NOSWARE Porque necessitava um IGL NOSWARE é IGL, é bomíssimo E LOWD estava interessado em NOSWARE Que pasa? Que Por a relação com FURIA e o que habría que pagar e tal Não vai passar Ou seja, não vai passar Me dá pena, mas é assim O sea, LOWD, ao final, não Creo que este mercado quer ir com low profile Não quer fazer uma inversão muito grande demais E, ao final, para sacar a NOSWARE Pois tem que invertir, não tenho que ser muito grande Não é que tenha uma cláusula prohibitiva Mas se queres invertir muito pouco Pois não quer pagar, pois bom Mas me dá pena, porque acho que encaixaria que flipa NOSWARE é LOWD, mas é isso Por razões econômicas não vai sair adelante Pois é, a planilha do Lembo sobre os rumores do West Américas Ficou dessa forma aqui Enquanto a do EMEA ficou dessa forma Detalhe que ele já coloca o 10 confirmado na Vitality Mas e aí, torcedor da LOWD Você já conhecia o Snowzinho? O que acha da possibilidade de ele ser o novo duelista da LOWD? Já deixa a sua opinião aí nos comentários E se liga nesse recado antes da próxima notícia O Tixinha e a Premium GG empolgaram E com o prêmio do Tixa Agora você tem a chance de ganhar 250 mil no Pix Ou uma BMW 320i Tudo isso por apenas 30 centavos Mas é claro que não para por aí Tem mais de 490 prêmios instantâneos Totalizando 500 mil em prêmios Onde você pode ganhar PC Gamer, iPhone 15, PS5, vários Pix e muito mais O sorteio é todo regulamentado pela Loteria do Estado da Paraíba Que acontecerá dia 11 de outubro Ah, e quanto antes você comprar Mais chances tem de ganhar os prêmios instantâneos Então não perde tempo O link vai estar aqui na descrição Nessa segunda-feira, 7 de outubro Oficialmente está aberta a janela de transferências do Valorant Então os times finalmente podem anunciar seus novos jogadores E já tiveram bastante movimentações Então vamos lá fazer um resumão de tudo que rolou nessa terça Inclusive, muita notícia já saiu lá no nosso Instagram Que está ativo e com muita coisa sendo postada diariamente Mas vamos lá Uma das primeiras notícias de hoje foi que a Cruz chegou em acordo com o Mazino A informação sai no portal Chip Esportes O jogador chegou em acordo verbal com a Cruz e deve se juntar à equipe para 2025 Outra notícia que dessa vez saiu pelo Contract Updates Foi que a Zeta Division renovou com o Carlão Ex-Coach da Fúria O Carlão entrou na Zeta nesse ano de 2024 E agora teve seu contrato renovado até 2026 Outra movimentação que foi confirmada foi a do Jaljemu para a G2 Que fez o anúncio todo baseado como se o Jorginho tivesse escapado de uma prisão E com essa chegada do Jaljemu, a G2 fecha seu elenco e não deve ter mais mudanças A lineup fica com Valin, Jaljemu, Trent, Jonah P e Leaf O Jaljemu chega para fazer o papel de duelista na equipe Que durante essa última temporada foi muito comentado ser o ponto fraco do elenco Mas e aí, será que o Jorginho tem o que a G2 precisa? A Sentinels foi outra organização que anunciou contratações e já fechou seu elenco para 2025 A organização anunciou contratação do Nahate Que chegará para o lugar do Saci E o Bang, que entrará no lugar do Tens Ambos jogadores que se aposentaram em 2024 Com isso, o elenco da Sentinels fica com John KT, Nahate, Bang, Zelsis e Zaken Mas e aí, acho que a Sentinels vem forte para 2025 Por fim, a Cloud9 também anunciou mudanças no seu elenco Porém, até o momento, apenas saídas A organização no seu saída do Vener e do Rune Assim, arrastando apenas no elenco Sheepa, Muzi e Oxi Mas é isso pessoal, esse foi o giro de notícias desse primeiro dia oficial da janela de transferências Mas e aí, quer que eu continue trazendo esse resumão de movimentações do dia? Deixa a sua opinião nos comentários Deixa também aquele like Se inscreve aqui no canal para não perder nada Aquele abraço e até o próximo vídeo Se inscreve aqui no canal